E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RimaSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o CD, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs rapaziada Então bora lá reagir às batalhas, se inscreva no canal, ative o CD, então só bora rapaziada Mostrar aqui para vocês as melhores batalhas e salas Bora que eu já tô fazendo hora demais, espero que você tenha de verdade O YouTube mudou as regras, todos os vídeos serão de reação rapaziada, então só bora O que é isso? Hoje é um dia que você vai comer na minha mão Respira oxigênio, seu kib do Habib Falta o CCG no contra o Breno Então eu vou... Uauuuh A hora da hora Pega a virada do bit, ele tá comigo Eu faço essa parada sabe que eu já me intrigo Vai entender que eu assemelho Eu mudei o black, vejo o chão pra você chegar no meu cabelo Ha 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 Hahaha A surpresa é tipo o dia bang 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 Tipo Deadpool no Marvel vs. Carlos com 3 É a primeira vez e virou preguei Yeah É, eu sei que tem coisas que não tem mais como debater É o melhor da RJ contra o melhor de SP Mas é que eu sou peixe grande, cê só segue o cardume JV, hoje eu te amasso como de costume Como de costume, não como de costume Usar o aumento nível, não somente o volume É o melhor de SP, pra mim cê é idiota Que ironia, o mano de São Paulo é o melhor da RJ Gente, eu não tô vendo aqui na minha frente Porque eu já esperava até outro oponente Espera, o JP até pode tá no hype Mas quem trouxe o nacional não foi você, foi o Big Mike Uau Ele é meu irmão e ele tá firme e forte Quem trouxe o nacional não foi você, foi o Orochi Não, 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 não Mas quem falou que era o melhor do meu estado Você falou que era, pra mim você é o frustrado Lembrador no passado que eu fui lá pra te amassar O mano que é do RJ ficou em primeiro lugar Uau 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 E apenas pau Uau Barulho da morte ouviu, assupiu Com certeza você já ouviu Tá pra ver que cê não riu Meu ataque e infelizmente agora você não reagiu Hora da final é a decisão e você já provou que não tem sangue frio Totho Żimaldade meu mano, voce ta moscano Por isso cê pega e vaza Eu sou jogador no camisadais Eu jogo dentro e fora de casa A morte pra mim não foi barulho A morte é um ciclo vicioso Só que eu tô amando a vida Sua morte eu deixei no silencioso Mas hoje você tá lá de ressaca Pela sua rima improvisada Cê é jogador, o seu nome é Luan E sua casa é noitada Vai deixar eu te falar na palavra Cê tá ligado, vai clama a palavra Salvador que tá nesse microfone Pode chamar de torcida organizada Porcida organizada Vem você perder pra mim Parece que a gaviões Não é tão fiel assim Agora que você perde Cristiano Ronaldo sou eu Eu vou ser aplaudido aqui dentro do Bernabéu Altar o respeito com o parceiro Então vou te dizer Sem na maldade eu respeito você negão Essa punch não é pra você Essa punch é aí pra vocês E dessa vez cês vão ter que me ouvir Independente do que ele fala Respeita os artistas que subem aqui Por isso que a barulha bateu nesse banco Respeita todo o DMC Porque é uma missão Pinar nesse palco Eu não sou o Luan Cê tá até amanhã Eu tô na pista Não sou o Luan Que eu sou o ministro Na Espanha balada em cara de rapista Você tá ligado Que isso daqui é no sapatinho Eu te respeito Mas isso é sangue Quem foi aplaudido Foi o Ronaldinho Você falou que você é o Cristiano Cê tá ligado Meu mano Que essa é a essência Mano Meu nome é Ness Você perdeu Foi pra sua prepotência Não é prepotência Agora eu vou te falar Como você respondeu eles Eu também respondo Não vou atacar Tô na final da aldeia Caralho E pra minha mãe Eu também tô orgulho Se você não for sonhar Minha rimam boia Até porque vai ador O que é meu manuelo? Uau! Repara nessa vibe, se não toca Detroit tu nem sabe fazer freestyle. Essa é a verdade, tô cansado de te bater na tua modalidade pô! É isso ai! Tem que respeitar a Quaneshuler MC! Ô Prêmus! Pra mim tu é idiota, vim cobrar o resultado roubado do RJ! Caralho! Uau! 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 Mãe! O que você está falando? Ele está falando do beat! Você está falando do palco! Eu quero falar do que furou, essa é a sua escolha, está com inveja, porque essa dupla aqui furou a colha! Está ligado? Está ligado? Está ligado? Está ligado? Eu faço o que quiser, que se foda arrombado! Que se foda arrombado! Faz o que quiser e permanece no passado! Ser ruim no Detroit! Vai perder problemas, o puto nunca vai ter beat! O Craalho muito menos! Maneiro! o 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